Não envia o sobremesa E se aporta o meu bebê de batalgaio Sempre assim não vença com a gente Fica bem esta franqueza que eu dei E o povo nunca desvende A alegria da beleza está nesta grande riqueza Deve ficar contente Quatro paredes caradas Um cheirinho a alegria Um cacho e outras coradas Doas costas e um jardim As luzes, as leves e o mar e o juro Mais o sol da primavera Com o lão frio e a cidade de chum Dois braços na minha espera É uma casa portuguesa que se diga A certeza é uma casa de beleza O povo nunca desvende o mar A abertura é de carinho A alegria das negras e o mar Mais o sol da batalha Basta um pouco com o cachimbo Com o cachimbo Com a insistência e sincero É uma casa portuguesa que se diga É uma casa portuguesa que se diga É uma casa portuguesa que se diga Com o cachimbo 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 Minha, minha sonrisa, minha vida, minha vida